Música Hoje a gente vai lá, já vai conversar e já vai dar entrada Que hora? Agora! Eu vim aqui buscar o senhor agora Pra gente almoçar e ir lá Pode levar, não tem problema nenhum Não, não tem problema nenhum Vamos, pode levar o pai Tá? Quer mais alguma ajuda? O senhor vai botar o boné? Isso aí já é a marca do senhor Esse bonézinho aí já é a marca Todo mundo passa o senhor com esse boné Quer juntar esse aqui? O senhor preferir? Pronto Não passa Seria bom se a bolsa pudesse ser assim, né? Esse aqui não prende não? Leva? Então vamos por aqui, ó Também pode por aqui, né? Posso fumar? Se incomoda? Parou? Como que para, seuzinho? Me ensina Como que para? Are vocês 4 gastos? Mara! blood Música Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí